Música Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre um assunto conceitual que vem se tornando cada vez mais importante numa sociedade tão dinâmica quanto a que vivemos. Arte, o que é arte? Comigo no estúdio da TV Vila Velha está a professora do curso de artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Sandra Bolsoi, que também é diretora de assuntos culturais da UEPG. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Olá, Ney, eu que agradeço o convite e poder participar das discussões com vocês. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Música Programa Opinião Apoio, supermercados, toseto, bem mais que um supermercado, se crede, vamos fazer juntos. Box 101, o mundo virtual ao seu alcance, rede de postos, contorno, agora em 10 endereços, sempre o melhor para você. E iniciativa Cartuchos, tudo é informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje, o que é arte? Comigo no estúdio está a professora do curso de artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Sandra Bolsoi, também diretora de assuntos culturais da UEPG. Professora, eu gostaria que a gente desse continuidade às nossas discussões nesse bloco, passando por um assunto controverso. O nu, ele é necessário na arte? A gente passa por um momento, como a gente comentou no bloco anterior, de profunda intolerância e incompreensão. Existem abusos de ambos os lados, por quem é mais inovador e por quem também é conservador. Existem discursos ácidos de ambos os lados, excessivamente ácidos. Agora, é difícil para o público entender um movimento como, por exemplo, o queer. E dentro da arte nós temos diversos movimentos. Muitos deles buscaram a libertação daqueles moldes que a senhora comentou no bloco anterior, como os próprios impressionistas no século XIX. Aliás, o termo impressionista era pejorativo. Os críticos queriam fazer uma ofensa. E os pintores abraçaram o termo. E, diga-se de passagem, tirando as obras mais clássicas, são os impressionistas que veem a memória na cabeça das pessoas, com aquele excesso de luminosidade nas telas. Porém, quando a gente se depara com o que parecem ser rabiscos, aí o público já fica meio confuso. Mas isso é arte? Aí vem aquela pergunta, isso é arte? Está sendo posto como arte, mas é arte? Aí depende da apreciação do belo. A senhora falou da questão da reflexão. Se levar pela reflexão, sim, é arte. Pela apreciação do belo, é belo? Não, não é belo. Mas que belo horror a senhora mencionou. Um dos autores do campo artístico mencionou ao longo dos últimos anos. Pois bem, professora, os movimentos artísticos, eles são necessários? Essas diferentes correntes, com diferentes temáticas, são mais do que genuínas? E o que é o queer? Para a gente tentar entender. Perfeito. Ney, quando a gente pensa que temos diversos movimentos artísticos, esses movimentos, eles falam um pouquinho do que está se vivendo. Então, cada movimento, ele está falando de um tempo histórico. Esse tempo histórico, ele vai falar exatamente de como o povo, de como as pessoas estão vivendo, quais são as dificuldades, quais são as necessidades, quais são os pontos positivos, negativos, daquele tempo histórico, do que está se vivendo. Então, veja, nós estamos falando do nu. Nós não nascemos de roupa. Você há de convir comigo. Sim, claro. Então, nós temos um conceito e um pré-conceito estabelecido ao nu. Mas em algum momento no seu dia, você vai ter que se encontrar consigo e ficar nu. O nu, ainda, ele é bastante complicado quando exposto para a comunidade. Quando a gente fala desse movimento que gerou uma repercussão muito grande, eu discuti muito com os meus alunos, não é um nu gratuito? Não é um nu que está se colocando de forma pejorativa? Não é um nu que ele se apresenta com uma intencionalidade sexual. Ou seja, não é um filme do Alexandre Frota? Não, não é um nu que está ali que faz a gente pensar sobre os nossos corpos. E quando eu penso sobre o meu corpo, cada um com o seu corpo, e se entende na sua totalidade, eu sou muito mais feliz. Eu não estou aqui compreendendo o meu corpo como uma perfeição estética colocada pela mídia. Esse é o grande problema. E que esse corpo, que eu entendo como um corpo saudável, um corpo belo com suas, entre aspas, deformidades, porque a gente nunca está satisfeito com o corpo que tem, ou eu estou gordo, ou eu estou magro, ou eu estou alto, ou eu estou baixo, ou eu isso, ou eu aquilo. A gente coloca muito, a gente se cobra muito na atualidade sobre os nossos corpos. e como eu acho que o outro me vê. Mas eu esqueço de me olhar enquanto ser humano e perceber que eu sou perfeita exatamente do jeito que eu sou. Então, é mais nesse contexto que o nu aparece. Nós temos alguns artistas que trabalham com o hiperrealismo. O que é o hiperrealismo? É quando eu faço uma escultura de um corpo humano perfeito, com todos os seus detalhes, com as veias, com o pelo do braço, com o cílio, com olhos, com a barba, sem barba, com o cabelo, cabelo perfeito. Então, tem um realismo tão perfeito que você não sabe se é um homem ou uma mulher ali, ou se é uma estátua, uma escultura de um homem. E quando eu vejo, exposto num salão, aquela escultura, eu olho. Eu olho com preconceito. Esse preconceito que não é legal. Porque eu me olho também com preconceito. E eu não olho o outro com os olhos desvestidos desse preconceito. Eu olho para o outro exatamente como eu me olho. Então, quando é uma escultura, não tem problema. Quando é uma pessoa, de fato, carne e osso, eu fico muito preocupada porque é uma pessoa nua. E ela não vai tocar em você. Ela está ali. Para você pensar aquela pessoa, na sua totalidade, com todos os seus defeitos, mas nós esquecemos de olhar a qualidade dessa pessoa. porque ela é magra, porque ela é gorda, porque ela é alta, porque ela é baixa, porque ela tem ruga, porque ela não tem ruga. E isso, nós vivemos em uma sociedade que se cobra muito em relação à sua estética corporal. E, claro, o queer é algo que está em discussão efervescente na atualidade. Nós precisamos entender as pessoas, não enquanto sexo, mas enquanto humanos. É só isso que a gente precisa. De respeito do ser humano enquanto sua essência, humano. E, claro, que vem a pedofilia, vem todas as outras formas de agressão aos corpos, que precisam ser pensados, refletidos, que precisam, sim, ser discutidos. Mas eles não são postos ali como uma ameaça. Muito antes, como uma reflexão, de eu olhar para mim mesmo e repensar. Para eu olhar para a sociedade e, quando souber de uma pedofilia, denunciar, de fato. Tem muita gente que tem medo de denunciar. Denunciar. Quando eu vejo uma agressão, uma mulher, denunciar. Quando eu vejo uma agressão, um homossexual, denunciar. Então, é isso que eles querem trazer nesse momento. O respeito ao humano. Eu sou tão humana quanto você. Mas eles fazem isso através de uma terapia de choque. É. A sociedade, da mesma forma, responde como uma terapia de choque. Eu não diria como uma terapia de choque. Eu acho que é forte isso, sabe, Ney? Porque quando as pessoas se colocam no patamar de discutir sobre, elas se colocam numa posição que cria um desconforto em você. Porque, às vezes, eu não quero falar sobre isso. Eu não quero pensar sobre isso. E esse é um grande problema. Porque nós precisamos pensar. Nós precisamos refletir. Mas, às vezes, você não está disposto a isso. E aí, fica forte para você. Fica intenso para você. E eu não posso. Eu tenho que manter a minha mente aberta e começar a pensar o que eu posso fazer para melhorar. Para ser melhor. Para transformar. Para tornar o mundo melhor. Então, é nessa disposição que eles se colocam. Eles não se colocam querendo ofender o outro para que o outro me agrida ainda mais. Entende? Então, eu não diria uma terapia de choque. Eu digo como mostrar, desvelar, trazer a percepção à tona. Te tirar dessa imersão da qual você se encontra. Professor, a gente está discutindo arte. E eu não posso deixar de perguntar isso. Porque é uma pergunta que todo leigo faria. O que parece um rabisco é arte. O que parece um amontoado de tinta na tela é arte. Eu entendo que, dependendo da composição de cores e do efeito final, é. Mas é a minha percepção como leigo. Algumas pessoas não entendem dessa forma. Até porque séculos e séculos de tradição fizeram com que elas sejam. Elas tivessem um conceito mais clássico do que arte. Mas, quando a gente pega um artista como o Manabu Mabe. Então, você entra em contato apenas com formas e cores, basicamente. E aquilo tem um impacto. E essa questão é que eu gostaria de abordar nesses próximos minutos, se for possível. O artista tem que ter a habilidade técnica. Picasso, por exemplo, tinha habilidade técnica. Era perfeito. Por falta de expressão, melhor. Mas ele optava por o que aparentemente era simples, em alguns casos. Aparentemente. Então, o artista, ele deve saber para errar, como dizem os professores mais antigos? Entre aspas, o erro, né? É, perfeito. Eu tenho, assim, você me fez lembrar de várias coisas. Eu vou pegar Kandinsky, que ele fala... Porque ele trabalha com formas geométricas, linha, ponto, forma e cor. E ele vai falar, assim, que para... Quando o artista está completo. Quando ele consegue atingir a ausência de conceito e preconceito que a criança tem. Então, ainda... Vou pegar Pollock. Pollock, ele trabalha com action painting. Então, é aqueles quadros todos rabiscados, com tinta jogada. E ele trabalha com a ação da tinta. Não quer dizer que ele não saiba desenhar ou pintar. Ele opta por fazer daquela forma, porque ele se encontra enquanto essência artista. E ele diz... Não, nada é gratuito. Todas as linhas, o gotejamento que eu fizer aqui, ele é intencional. E eu tenho um porquê daquele gotejamento. Então, ele vai trabalhando com cores e a ação daquela cor na tela, de uma forma que, num grosso modo, ele vai parecer rabisco. Mas, quando as pessoas se colocam diante delas e se permitem dialogar com a obra, elas, de fato, conseguem se encontrar em algum momento. Em algum sentido. Miró também trabalhava com manchas, gotejamentos, com formas soltas. Essas formas, elas fazem com que você busque referências não imediatas. Então, nós estamos acostumados muito a ter um desenho de um copo d'água. Ah, é um copo d'água. Eu consigo ver. E é um copo d'água perfeito representado aqui. Essa representação perfeita, hoje, a máquina fotográfica resolve muito rapidamente. A cristalização desse momento é muito mais rápido. E eu consigo trabalhar de N formas aqui no aplicativo, no celular, com a máquina fotográfica. Os artistas não têm mais sentido em representar um copo d'água. Porque o copo d'água eu posso fotografar e é muito rápido. Eu não preciso levar dias pintando um copo d'água. Agora, quando eu trabalho com riscos, rabiscos, né, pra não entrar na representação, eu consigo fazer você pensar sobre, buscar uma forma. E quando você encontra uma forma ali que te toca, que te sensibiliza, seja pela forma, seja pela cor, o artista atinge o objetivo dele. Então, eu não tenho só a representação em si da forma. Eu tenho a expressão de um artista que, ora, é uma expressão intensa, potente, e aí o risco é muito mais intenso, muito mais potente, muito mais forte. A cor, ela é velada, desvelada, com uma intencionalidade muito forte. E, às vezes, a cor, ela é velada, ela é trazida muito mais tenuamente. E essa forma tênue te traz uma sensação. A obra se completou quando você conseguiu sentir algo. Não quer dizer que o sentir tem que ser exatamente algo que vai explodir em você. Não. É algo que te faz pensar, mas por que essa cor? Quando você começa a questionar a obra, a obra se completa. Quando você começa a refletir sobre o que você está vendo, positiva ou negativa, ninguém tem que gostar de tudo. Nem todas as obras me agradam. Nem todas as obras eu consigo dialogar com elas. E algumas eu não faço questão nenhuma de dialogar. Por algo que é meu, que me pertence. Então, veja, quando a obra consegue te trazer um sentimento positivo, negativo, você olha, você gosta ou não gosta, ela está dialogando com você. É como a nossa conversa. Vai ter algo que eu vou falar que te agrada. E, assim, algumas coisas podem não te agradar numa conversa. Então, nós estamos dialogando. A obra, ela não é meramente contemplativa mais. Ela precisa trazer uma reflexão, trazer essa necessidade, essa ânsia de conhecer, de conversar. E você se expressar, se colocar no mundo, conseguir falar sobre si, conseguir falar sobre os teus anseios, ter a intencionalidade de mudar algo em você e no meio que você vive. Professora, então, os artistas, eles têm o saber técnico. Eles optam por uma estrutura, talvez, aparentemente, para o público que vê pela primeira vez, mais simples, de representação daquele momento em particular. Seria isso? Isso. Veja, na academia, nós temos alunos que eles passam por todas as fases. Desenho 1, desenho 2, desenho 3, desenho 4. Pintura 1, pintura 2, pintura 3, pintura 4. Quer dizer, eles vão passar pelo desenho, todos os artistas passam pelo desenho, mas não necessariamente se prendem àquilo. Por quê? Porque a representação do real não é importante para aquele artista. Já para o outro, a representação do real é o que o completa, é o que transforma o seu sentido de viver e de ser. Já para o outro, não é. Porque, para ele, a forma, a cor, a linha, a potência dessa cor, como ela vai e vem, diz muito mais para ele do que o desenho. Todos têm o desenho. De uma forma ou de outra, todos nós temos o desenho. Modigliani tinha o desenho. No entanto, ele pintava mulheres e homens com pescoços muito compridos e ausência dos olhos. Não quer dizer que ela não sabia pintar os olhos. Modigliani pintou os olhos da sua esposa somente quando ele conseguiu ver a alma dela. Então, não é porque não sabem, mas é por uma necessidade de expressão. Não é que Modigliani não soubesse desenhar com perfeição, entre aspas, né? Mas é porque ele tinha essa necessidade de representação desse alongamento e dessa ausência dos olhos. Essa ausência dos olhos, ele dizia que ele só ia pintar olhos quando ele conseguisse ver a alma da pessoa. Só quando ele conseguia ver a alma da pessoa é que ele pintava os olhos nos seus retratos. Então, pensar que o artista que trabalha com manchas, com riscos, ou com amontoados de formas, de cores, ele não saiba desenhar, é meramente simplista. Ele precisa entender que aquela é uma necessidade artística do artista. Eu digo que, para os meus alunos, que ao final dos quatro anos, eu tenho que olhar a obra sem assinatura deles e saber quem são eles. Então, não precisa ter assinatura. É como o Picasso, não precisa ter assinatura do Picasso para eu saber que é um Picasso. Monet, eu não preciso ter assinatura do Monet para eu saber que é um Monet. Van Gogh e assim tantos outros artistas. Por quê? Ler da Catunda para trazer mais para a contemporaneidade. Porque eles têm assinatura da essência da alma deles. Então, é muito mais uma necessidade de expressão artística do que meramente um saber desenhar. Professor, obrigado pela sua participação hoje aqui, pelo menos até esse bloco. Ainda a gente tem mais um. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em Snats. Programa Opinião Apoio, supermercados, toseto, bem mais que um supermercado. Se crede, vamos fazer juntos. Box 101, o mundo virtual ao seu alcance. Rede de postos, contorno. Agora em dez endereços, sempre o melhor para você. E iniciativa Cartuchos. Tudo é informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje, o que é arte? Comigo no estúdio está a professora do curso de artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Sandra Borsoi, que também é diretora de assuntos culturais da UEPG. Professora, nós temos nos dias de hoje uma elasticidade no espectro do campo artístico que é enorme. Na música, por exemplo, quando a gente fala em arte, muitas pessoas lembram de arte em música, dos compositores clássicos. Mas na nossa região, na região na qual vivemos, o sertanejo universitário é muito forte. Citando apenas como um exemplo. E o sertanejo universitário é uma expressão artística. Lógico que essa confusão entre a arte popular e a arte erudita é considerável. Mas, fica uma pergunta no ar, e eu acho que essa pergunta, essa questão da conceituação já é o mais difícil no campo da senhora. Justamente, o que é arte? O que poderia ser considerado arte nos dias de hoje? Fazendo até, se não for incômodo para a senhora, um retrospecto histórico, começando com as pinturas rupestres. Aquilo era arte? Então, se nós fizermos essa retrospectiva histórica, nós vamos ter arte rupestre. O que podemos classificar como arte? O que nos faz pensar o que é arte e o que não é arte? Quando nós pegamos a pré-história, nós vamos ver que começam a surgir as pinturas nas cavernas a partir de uma necessidade de expressão humana. E isso é característica única do ser humano. Nós temos essa necessidade de registrar, de pautar, de deixar, perpetuar a nossa espécie. Então, quando nós falamos em perpetuar a nossa espécie, é também as nossas expressões, sentimentos, emoções, a nossa sensibilidade. E, ao longo da história, nós vamos vendo que a arte vai se colocando como registro também do que vem acontecendo. Muito mais que a ideia de capturar o animal desenhado numa caverna, a alma desse animal, para então ter sucesso numa caçada, que não era só o registro por si, mas era também registrar suas conquistas e vitórias. E, conforme a academia vai surgindo e a arte vai se desenvolvendo, nós vamos ver que vão sendo estabelecidos conceitos e preconceitos acerca do que é arte. Esses conceitos acadêmicos, eles fazem parte de um contexto histórico de um tempo, de um determinado tempo. Com o advento da modernidade, nós vamos ter uma ruptura, uma quebra, uma necessidade de quebra do academicismo. Por quê? Porque os artistas já não aguentavam mais trabalhar dentro de uma linha pré-estabelecida, determinada, de como fazer um rosto, de como fazer uma pintura, de como fazer a representação perfeita do humano. Porque a representação perfeita, muitas vezes, ela não trazia junto com ela a expressão, o sentimento, a emoção humana. Então, os artistas têm a necessidade imensa de trazer a tristeza, a dor, a alegria, o sentimento na sua mais profunda expressão. E isso faz com que os artistas quebrem os padrões acadêmicos e tragam o horror, a guerra, não dentro de um padrão clássico de pintura, onde a árvore é verde, então devo pintá-la verde. A pessoa tem um tom de pele, então eu vou pintar exatamente naquele tom de pele. E vamos ter artista pintando pessoas de verde, de azul, de uma palheta de cores muito diferente. Mas temos ainda uma marca que vai determinar o grande questionamento sobre o que é arte e o que não é arte a partir de Duchamp. Marcel Duchamp. Marcel Duchamp. Então, Duchamp, quando ele desloca o mictório masculino e leva para o museu, para ser feita uma crítica, ele se coloca num outro patamar que não de crítico, mas de artista. E para que os críticos pensassem sobre aquela obra, ele não poderia assinar o nome dele, Marcel Duchamp. Então, ele assina MUTT, MUT, 1947. E Duchamp coloca essa obra para a apreciação e ele também era crítico junto com uma bancada de críticos. Quando essa obra entra para a apreciação dos críticos, ele cria uma confusão muito grande entre os críticos. E ele se deleita nessa discussão, porque o que ele queria é que se repensasse acerca do que é arte. O que eu concebo como arte enquanto crítico acadêmico? E os críticos começam a repensar e se sentem ofendidos por terem aquele objeto num museu posto como arte. E os críticos, e eles falam, mas isso é uma afronta. O que esse artista está pensando que nós somos, enquanto críticos de arte, apresentar um mictório? Então, ele inverte esse mictório e assina embaixo. E ele se deleita. Até o momento que Pierre Cabani diz assim, mas isso é arte? Então, Duchamp não conseguiu mais se calar. E aí ele questiona Pierre Cabani e diz assim, o que não é arte? E Pierre Cabani não consegue se colocar e dizer especificamente o que não é arte. Então, o mictório, a gente chama de red made, objeto deslocado. O red made é um símbolo de um novo repensar do que é arte. Eu acho que as pessoas, até esse ponto, elas nunca tinham refletido sobre esse assunto, até essa exposição de Duchamp, no século XX. E algo interessante na conversa que nós estamos tendo é algo que nem sempre passa na cabeça das pessoas. A pergunta de Marcel Duchamp foi extremamente interessante. O que não é arte? A arte, ela faz um corte transversal na sociedade, não é professora? Por exemplo, os objetos domésticos que nós temos. Desde uma frigideira, com o seu designer, porque existe um designer para fabricar aquela peça, até a embalagem que vem protegendo os rolos de papel higiênico. Ou seja, também existe designer ali. Não só na embalagem, na técnica da embalagem, como no desenho da embalagem. E eu estou citando coisas do cotidiano. Podemos dizer, então, que a arte é transversal à sociedade? E a pergunta de Duchamp deixou Pierre Cabane confuso justamente por conta disso? Isso. Quando nós pensamos no deslocamento dos objetos, se eu pego uma colher e eu digo que essa colher é arte, ela não é meramente a colher que vai mexer ou me alimentar. Não é o design por si só. É o que eu quero passar, o que tem por trás dessa colher. Qual é a minha intencionalidade de trazer essa colher, esse mitório, os objetos do cotidiano para uma nova reflexão? Então, quando a gente pensa o que é arte, como eu defino o que é arte, eu estou passando por um processo de reflexão. Então, o que os artistas queriam? Que as pessoas saíssem do comodismo, do seu cotidiano, onde eu observo uma tela e digo, nossa, como ela é bonita. Bonita. É bonita. Mas não tem uma reflexão. Você fica só na mera apreciação do belo. E aqui, agora, a categoria do belo, ela passa por uma transformação. O belo, ele pode ser, como diz Favaretto, a arte contemporânea é um belo horror. O belo horror é porque quando a arte propõe ao outro uma reflexão, eu vou tirar esse outro do comodismo, que é fácil dizer, é bonito. Meramente bonito. Mas o que que te faz pensar? O que que te provoca? O que que te recorda? Aonde você se encontra nessa obra? E as pessoas têm medo de se mostrar. Então, elas não dialogavam com a arte, não havia um diálogo, né? Eu digo para os meus alunos em sala de aula que a obra, ela tem que provocar. Ela tem que estar em diálogo com o outro. Se ela não propõe esse diálogo, tua obra é vazia. Ela não pode ser vazia. Ela tem que trazer o pensamento, a reflexão. Então, o que que os artistas queriam com o advento da modernidade para a contemporaneidade? Queriam propor a reflexão, o pensamento e não mais a apatia. Então, vamos pensar a cultura de massa e as imagens e o momento de aceleração que nós vivemos. Nós vivemos um momento onde nós somos enxovalhados por imagens, por conteúdos não lidos na sua íntegra, por informações, às vezes, excusas que não chegam a uma reflexão. Então, você recebe, recebe, o que você faz com isso que você recebe? Então, os artistas estão propondo obras, a partir de então, que propõem uma reflexão, que propõem o pensar. Só que pensar dói, pensar incomoda, pensar é difícil. E se a pessoa não gosta de uma obra, não tem problema. A questão é pensar por que ela não gosta. O que é que te incomoda nessa obra? E ela se revisitar. Quando ela se revisita, ela se olha, ela se percebe na sociedade e ela devolve aquilo. Então, as obras, nem todas são para uma característica de gosto, vou dizer, de confortável, de belo, de bonito. Ela está numa outra categoria. Então, a arte contemporânea, hoje, ela se apresenta de uma forma que ela faz com que as pessoas pensem sobre si, sobre o seu cotidiano, sobre a sua comunidade, sobre o seu estado, sobre o seu país, sobre o mundo onde elas vivem. Então, de um micro espaço social para um macro espaço social. Então, o que os artistas estão fazendo hoje é constantemente propor uma discussão sobre o mundo que vivemos, é isso? Perfeito. É uma discussão sobre o mundo que vivemos, sobre as informações que recebemos. Se, como eu vivo, eu tive a oportunidade de me revisitar. Às vezes, nós estamos sós e não suportamos estar conosco mesmo, com nós mesmos. Então, quando nós não conseguimos estar consigo, quando eu não consigo estar comigo, quer dizer que tem algo, porque eu não consigo me olhar, eu não consigo me revisitar. E os artistas vão propor exatamente isso, porque quando você observa uma obra de arte contemporânea, vamos pegar Leda Katunda, que ela trabalha com uma obra de arte bastante visceral. Ela traz a ideia da carne cortada, rasgada. Ela está propondo que você pense nas tuas feridas, nos teus cortes, nas tuas amarras, que você deixa de colocar para fora. E a hora que você consegue transpor isso, você tem o alívio. A sensação de que você conseguiu resolver algo que você não visitava há muito tempo. Nós vamos pegar Bachelard, que ele vai falar do porão ao sótão, Gaston Bachelard. Ele propõe que a gente faça, enquanto artista, uma visita à sua casa. Qual é a nossa primeira casa? É o nosso corpo. E ele diz, qual é o cômodo da casa que você gostaria de visitar? O teu porão, o teu sótão, a tua cozinha? Por onde você vai passar primeiro para se expressar? Para tocar o porão ou o sótão do outro? Então, o artista traz muito essas memórias dele, a partir das vivências dele, porque ninguém fala do que não conhece. Eu digo para os meus alunos, não neguem de onde vocês vêm, das raízes que vocês têm, porque é elas que dão o up para que vocês possam, de fato, fazer a visita à casa de vocês para fazer o outro pensar a sua casa também. Então, quando eu estou no meu sótão, as obras são mais iluminadas, tem janelas abertas, eu permito que entrem luzes. E quando eu estou no meu porão, tem luz, tem bichos, tem teias de aranha? Como é esse meu porão? Então, eu vou fazer esses alunos ou esses artistas em formação pensarem a partir disso. E é exatamente disso que os artistas como um todo estão falando. Quando nós falamos, por exemplo, Rosângela Renaud, ela fala de memórias. Rosângela Renaud, ela vai buscar as memórias afetivas, olfativas, memórias do cotidiano, coletivas, e ela vai trazer para a obra dela toda essa representação de memórias. E quais são as memórias que eu, enquanto artista, gostaria de representar? Então, o artista, ele está o tempo todo mexendo com o pensamento, a reflexão, com as memórias, com as dores, com os amores, com as luzes, com as sombras do nosso cotidiano. Voltando para o exemplo que eu utilizei na abertura do bloco, em relação à música, a música, ela não necessariamente, disse não necessariamente, ela pode ser composta, inclusive, com essa intenção, mas não necessariamente ela causa uma reflexão intelectual. Às vezes, é uma reflexão emocional. Ela apela para o nosso conjunto de memórias, e acaba nos atingindo no cerne da alma. Ela tem essa capacidade, principalmente a música que não é composta com letra, ou seja, que não tem a letra junto com a melodia. E aí, eu gostaria de perguntar para a senhora o seguinte, essa reflexão que os artistas propõem, é também de caráter emocional? Totalmente, porque as nossas emoções estão ligadas às nossas vivências. Então, quando acontece alguma coisa positiva ou negativa, nós temos emoções diferentes. Então, quando você ouve uma música, essa música vai te transportar... Por que ela é importante para você? Porque ela te transporta para um determinado momento, por uma vivência, por uma memória. E essa memória, ela está carregada de emoção, ela está carregada de dor, de amor, ela está incutida de um coletivo. E quando você está assim, não, mas eu não estava num coletivo, eu estava sozinha. E o que você estava fazendo? Então, você começa a remontar toda uma situação e essa situação te leva a pensar e a trazer essa emoção fortemente. A obra de arte é da mesma forma, né? A arte como um todo, ela vai fazer você repensar, reviver uma emoção, você... Quando eu olho uma obra, hoje a arte contemporânea tem N possibilidades. Ela trabalha com todos os sentidos, com o tato, com a visão, com o olfato, com a audição. Temos obras totalmente interativas, que tem o sonoro muito presente, a música elaborada, claro, para uma exposição contemporânea, que ela vai buscar isso. Então, o sonoro, ele está ligado a uma emoção. Imagina você, dentro da arte contemporânea, você poder pensar a música junto com a obra, para que você possa adentrar profundamente a uma reflexão. Então, na arte contemporânea, nós vamos ter a união de diversas áreas. E eu falo, por exemplo, do teatro, que nas artes visuais, ela vem como performance. Quando o artista propõe uma performance, tem uma música, tem um movimento, tudo é pensado. Ao contrário do que se pensa, a arte contemporânea tem uma reflexão e uma pesquisa muito profunda para se chegar àquela determinada obra. Ela não é gratuita. Porque se ela fosse gratuita, ela fica vazia, e aí ela não é plena de significados. Não, professora, pode concluir. Então, como um todo, quando nós falamos de arte contemporânea, nós estamos trabalhando todos os sentidos. E esses sentidos vão fazer com que o observador, ou com que o manipulador, o observador como ativo também, ele possa se colocar naquela situação, naquele momento, de forma muito mais profunda. Que ter uma distância tela e observador, que é um contato único. Ela propõe uma relação maior dentro da arte contemporânea. Professora, essa relação maior acabou gerando um processo industrial. Então, por exemplo, cinema norte-americano. Existe uma escala de produção. No caso do Brasil, nós temos as telenovelas. Outra escala de produção. Ou seja, um produto em série. Às vezes polêmico, às vezes não. A Rede Globo vem sendo muito criticada pela insistência. Eu não vejo insistência. Mas, enfim, o público vê insistência na temática gay. Talvez porque a gente esteja passando por um momento de intolerância. Não tenho certeza em relação a isso. Eu acho que é algo que os antropólogos vão poder analisar um pouco mais para frente, esse momento que a gente vive. Mas, o que é produzido em série? É arte? Como filmes, como telenovelas, por exemplo, que os têm? É, então, nós temos um percurso aí que ele é bem delicado. É como você dizer, o que o artesão faz é arte. É uma grande briga entre o artista e o artesão. Porque ele faz em série. Nós vamos pegar Walter Benjamin, que vai falar da era da reprodutibilidade técnica, onde a aura se perde por essa produção em massa. veja bem, quando nós falamos de televisão, o intuito é a arte da televisão, a arte da... Então, nós temos que cuidar. Ali, há um profissionalismo, um trabalho muito intenso, uma pesquisa muito grande para que se discutam os temas emergentes. Eu acho que é importantíssimo que discutamos esses temas emergentes e que possamos trabalhar com o respeito à diversidade. Nas artes visuais, na música, na dança, no teatro, na televisão, então, no cinema, é fundamental. Quando nós pegamos, por exemplo, que eu citei, o artesanato, o artesão é ou não artista? Essa é a grande pergunta. E eles trabalham, fazem uma produção em série também. Veja, o artesão, acima de tudo, ele é um profundo conhecedor da comunidade onde ele reside. Ele é respeitado pela comunidade. Ele sabe dos anseios do seu entorno, da sua sociedade, da sua comunidade. Então, quando que o artesão é artista? Quando ele cria uma peça única. Essa peça da qual ele cria o torna artista. Porque, veja, ele partiu de um anseio da comunidade e desse anseio, dessa necessidade estética da comunidade como um todo, e ele transpõe esse anseio para uma produção. Esse primeiro trabalho dele é uma obra de arte. E aí ele vai produzir em série. Essa série deixa de ser, porque ela é exatamente igual. Então, ele põe numa forminha, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo do cotidiano, que seria aquelas, os enfeites que vão em cima da cuia de chimarrão, por exemplo. Por que que ele fez aquilo? Qual foi a necessidade? Foi só de vender? Foi só porque é bonitinho? Não. É porque, além de ter a cuia ali na mão, tomando o seu chimarrão, criando um diálogo importante com a família, com o vizinho, numa roda de amigos, é a presença estética, é a presença do belo nessa conversa. É o sensibilizar. E aí ele pôs uma forminha, fez uma forminha, fez uma produção em série. Essa produção em série é mercadológica, então ela deixa de ser, porque ele vai comercializar. Mas quando ele criou isso, era arte. Entendo. Entendo. Então, existe um aspecto duplo dentro dessas peças produzidas em série. Elas são arte num primeiro momento e na reprodutibilidade daí se tornam objetos de consumo. O que não as diminui perante a sociedade, mas apenas muda a característica essencial. Perfeito. Mas são pessoas diferentes que vão comprar esse adereço, vou chamar assim, essa peça. Essa peça, para você, vai ser arte. Para mim, vai ser arte. Para o outro, vai ser arte. Então, eu não posso dizer que o artesão não é artista. O artesão é um artista e um profundo conhecedor da comunidade onde ele está inserido. Perfeito. Assim como os atores e atrizes das redes de televisão, do cinema e os seus respectivos diretores, enfim, roteiristas, também são. Perfeito. Se você pensar, todo o processo para se chegar a um filme é de muita pesquisa, é de muito trabalho, é de muito ensaio, é de muitos erros e acertos para chegar naquilo que eles, de fato, o diretor deseja conceber. Então, eles têm um processo artístico muito grande. aí eu reproduzi em série aquilo, em série. Ele deixa de ter a característica de arte? Não. Ele passa por uma reprodutibilidade técnica, ele passa a ter, mas lá no seu início, no seu âmago, é uma produção artística. Eu não posso desconsiderar e dizer que eles não têm uma intencionalidade. Nada é gratuito nesse mundo. Tudo tem uma intencionalidade por trás do que nós desejamos, do que nós almejamos, enquanto produtores, enquanto criadores, enquanto fazedores. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje é o que é arte. Comigo no estúdio está a professora Sandra Borsoi, do curso de arte da Universidade Estadual de Ponta Grossa, também diretora de assuntos culturais da UEPG. Professora, a senhora também é responsável como diretora de assuntos culturais pelo FENATA, que acabou de acontecer, o FENATA 2018. Eu gostaria que a senhora fizesse uma avaliação breve do Festival Nacional de Teatro, que é, diga-se de passagem, acho que o festival mais antigo hoje no Brasil. Perfeito. 46 anos de FENATA. Fazer um balanço do FENATA, o sorriso no meu rosto já fala, nós tivemos um FENATA maravilhoso, encantador, não só pelos espetáculos, mas pelo público presente. Nós tivemos a casa cheia todos os dias. Eu acho que, pela primeira vez na história, nós tivemos uma superlotação, pessoas querendo ingresso e já esgotado dois dias antes de começarem os espetáculos. Então, nós tivemos Letícia Sabatela lotado, tivemos Tunico Pereira lotado, com gente lá fora esperando se alguém comprou e não veio. Tivemos até pessoas que ficaram de pé, em pé, mas quiseram estar lá mesmo assim, porque já tinham adquirido seus ingressos, porque a gente acaba tendo os artistas que participam dos espetáculos também. Os artistas têm entrada livre, podem assistir todos os espetáculos e tivemos uma superlotação nesses dias. Tivemos espetáculos encantadores, que mexeram com a sensibilidade das pessoas, que fizeram pensar sobre o seu cotidiano, Ariano Suassuna, tivemos Machado de Assis. Nossa, foi tanta coisa bacana que aconteceu nos teatros, nesse Fenata, que nós tivemos um respaldo extremamente positivo, com avaliações muito positivas. Pessoas que nunca foram ao teatro, foram assistir Teixeirinha, por exemplo, um musical maravilhoso. Pessoas de 84 anos que não conseguiam se locomover foram ao teatro, com relatos incríveis sobre o espetáculo. Então, a avaliação é extremamente positiva. E, claro, isso é resultado de uma equipe, de uma UEPG que abraçou o Fenata como um todo. Eu não estive sozinha. Não é o resultado de um trabalho meu. É o resultado de um trabalho coordenado por mim, mas de muitos funcionários, de muitos parceiros e pessoas que já se colocaram à disposição para o próximo Fenata. Então, nós temos aí um compromisso bem grande para o próximo Fenata, de dar essa resposta novamente ao público, às pessoas, à comunidade pontagrossense de forma positiva e que ele seja, sim, um Fenata tão primoroso quanto este foi. Todos os espetáculos foram aplaudidos em pé, assim, com uma salva de palmas que é emocionante. emocionante. Então, o Fenata deste ano, eu só tenho a agradecer à comunidade pontagrossense por ter estado ao teatro, ter participado, ter dado seus votos, ter comentado positivamente, ter me incentivado muito, recebi muitas mensagens da comunidade como um todo, de pessoas que eu não conhecia e que vieram falar, que mandaram mensagens. Então, eu só tenho a agradecer. O Fenata foi, assim, elaborado em dois meses. Eu assumi dia 1º de setembro com uma dificuldade muito grande, porque não tínhamos nada de recursos e esses recursos foram captados em tempo hábil para termos esse Fenata que foi apresentado a todos. Professora Sandra Boassoi, diretora de Assuntos Culturais da UEPG, professora do curso de Artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição sempre que quiser. Muito obrigado a você que estava em casa nos acompanhando até agora. O programa Opinião fica por aqui. Voltamos na semana que vem. Opinião 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 Opinião